Você provavelmente já viu esse meme recentemente Esse meme tem feito bastante sucesso recentemente, mas de onde ele surgiu? Nate Allen foi o criador da imagem, a ideia dele foi fazer como seria um smooth na vida real Surgindo vários memes até em jogos famosos Tatuagens Já no Brasil, além do meme gringo, o meme ficou famoso como Indo Ali O meme começou no perfil do Gojan 1, onde ele postou a foto do surfo de várias cores Desde então esse Smurf está infestando o feed de todo mundo com seus memes E aí E aí E aí E aí